É o seguinte, rapaziada, é o seguinte, como vocês podem ver pelo título, temos uma nova expansão do Jurassic World, e eu tô feliz, que assim, eu tô com medo, eu tava com medo da Evolution, eu tava assistindo esse vídeo, mas depois eu tenho que assistir, que a última DLC seria lá no meio do ano, mas eu não lembro se ela tinha dito que ia ser lançada, só ia ter essa, mas meu Deus do céu, cara, se ela tivesse certo, eu tô com medo, eu tenho medo dela, acertada de Dominion, tô com medo, enfim, é a expansão das penas, né, pelo que eu entendi, então vamos ver. É, eu já tive esse spoilerzinho no vídeo do C1 e O, que tá aqui, aberto, mas depois eu quero, eu gosto de ver sempre, mas primeiramente, eu tava vendo esse vídeo, eu abri esse vídeo, aí eu já dei de cara com isso aqui, certo, por isso que tá assim, bem, então primeiramente nós teremos Deinocheiros, que eu fiz um vídeo, né, eu fiz uns dois vídeos em que o Deinocheiros aparece, eu tenho que dar mais coisa aqui, que eu acho que senão o vídeo vai ficar muito curto, E é bom os vídeos ficar curto, mas eu fiz aqui uns vídeos mostrando os mods, que o que acontecia, o Deinocheiros aparecia, aqui ó, dá pra ver que esse Deinocheiros é mil vezes mais bonito, sem querer eu ofender os criadores do mod, né, mas, mas vamos lá. Ok, que bicho é esse, eu não sei, mas ele tem um, o barulho, deixa eu escutar, esse barulho me lembra muito o, o que, ele me lembra, um bicho chamado, é, terror terrível do School of Dragons, se não tô enganado, é, assim, é, Ascension of Berkson, Ele me lembra muito desse bicho, o barulho, mas, ô, mas tá bonito, é um Sinomacrops, né, não, é, parece um Sinomacrops, mas, eu não sei que bicho é esse, parece um morcego, Machos estão entirando, mas parece muito, que eles pegaram o modelo do Acracontossauro, e botaram penas, e botaram essas coisas, porque tá muito igual ao Acracontossauro. Feather Exp, 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 Expansion, não, é Feather Expansion? Eu tô lendo errado. Ela vai vir 30 de março, ou seja, daqui a 8 dias, e cara, o que que eu posso comentar sobre essa DLC? Bem, se for só isso, eu já tô feliz, mas, deixa eu ver aqui, ah, esse é da Steam, eu queria ver mais coisas sobre essa, essa DLC, porque o conteúdo só fala dos, isso aqui, hum, Ah, pronto, e o Tirano? Tá, ele não tá falando de, tá falando das espécies, certo? Expansion, Jurassic World, com o incrível, seu Jurassic World, com o incrível Jurassic World, Evolution 2, pacotes de espécies emplumadas. São 4 novas espécies pré-históricas, que incluem 3 dinossauros terrestres, e um réptil voador, com plumagens magníficas. Variando de densos mantos, a camadas finas, aprimorando seu parque como nunca, e oferecendo uma experiência inesquecível, aos seus visitantes com essas espetaculares espécies emplumadas, esse pacote contém. Will Tyrannus, eu tinha visto isso aí, porque eu também tinha visto aqui um vídeo do, é, do, Entre Irmãos e Games, que ele tinha colocado esse bicho, eu tomei um spoiler já, mas, enfim. É, é, é um dos maiores dinossauros carnívoros emplumados. Daí o significado de seu nome, Tirano emplumado. Ele usa sua bela crista nasal para se exibir, uma plumagem leve, porém densa, mantendo sua temperatura corporal e estava em climas frios. O Geroptero. Deixa eu ver esse bicho aqui, eu fiquei curioso aqui, sério, ele tá parecido? Que eu e o Tirano não ficou parecido, não. Olha, ele meio que ficou parecido. É, ele meio que ficou parecido, mas não, não ficou tão parecido assim, não. Mas tá bonito, cara. Meu Deus, ele... Esquece, esse bicho é pê... É bendonho. Eu não queria ver esse bicho na noite, não. Sendo bem sincero, eu não queria ver esse bicho à noite, sendo bem sincero. Esse é o último vídeo que eu queria ver à noite. Não, o último bicho voador, porque ele parece ser pequeno, parece ser rápido. Se bem, qualquer bicho voador já é medonho de ver na noite, no escuro. Enfim. O Geroptero é um réptil voador incrivelmente ágil, além da menor espécie voadora presente no jogo. Ou seja, ele é menor que o de Morphodonte. Apenas uma espécie que foi encontrada até hoje, mas o fóssil é um dos mais bem preservados entre os pterossauros. Fornecendo informações valiosas sobre a aparência e seu comportamento. O Deinocheiros, tá, falando sobre o Geroptero, ele parece um de nossos... Eu acho que ele vai ser o segundo que eu vou mais... Terceiro que eu vou mais ver. Mas se você perguntasse pra mim qual você mais quer que adiciona, eu colocaria ou o Yul Tiranus ou o Deinocheiros. Que é simplesmente o bicho mais aguardado de todos. Eu tô esperando esse bicho desde a atualização de Malta. Malta não, Dominion. Tanto que até... Não, aqui ó, sério. É... Deixa eu ver aqui. Eu tenho que lembrar. Pronto, acho que é isso aqui. Acho que é isso aí o nome. Pronto, esse cara aqui me dá... Essa pessoa aqui me dá medo. Certo? Porque ela acerta alguns bichos e me dá um medo gigante. Porque ela já acertou, se eu não me engano, duas DLCs. Meu Deus do... Não, não é possível. Parque, tá isso. Cabra, sim. Nossa Senhora. Bem, eu vejo os vídeos dela de vez em quando. E assim eu entendo, beleza? 35 coisas. De 5 bilhões. Eu lembro que eu tinha visto aqui, que eu até... Eu tinha visto aqui que era coisas que deveriam vir para o Jurassic World. Mas, aparentemente, não tem. Ó, tá aqui. Se eu não me engano... É, pronto. É isso aqui. Tá falando do... Se eu não me engano, disso aqui. E ela acertou. Certo? Me dá medo. E o microceleratron, cara. Tá aí, ó. Seu um e outro. Tô triste. Tô triste com isso aí. Enfim. Tô tentando achar aqui... Peraí mais, é só se eu pesquisar? Sim, mas... Não. Exatamente. Eu não vou pesquisar. Bem, procura aí no canal dela. Certo. Procurei nesse canal. Peraí, é um spinossal. Eu vou ver esse vídeo só para construir. Enfim. Então, dei noxito desse presente. O bicho que eu mais queria. Tanto que até um montão de gente queria. E é incrível que eles finalmente botaram esse bicho. Eu não tava acreditando. Eu tô pasmo. Mas, um bicho que eu queria que eles tivessem colocado. Sendo bem sério. É o Yuta Raptor. Imagina dar pra... Imagina fazer uma jaula. Em que possa ter o Yuta Raptor e o Velociraptor. Que bem que eles não tem que colocar o Yuta Raptor muito maior. Mas, enfim. Bom, vamos pro dei noxito. De noxito é um dos maiores ornitomimídeos. É, ornitomimossauros. Já descobertos. Com um dos maiores braços entre os dinossauros bípedes. Ou seja, os braços deles são maiores que os do Tere. Aparentemente. Essa distinta espécie de pré-histórica. Com um bico similar ao de um pato. Ou uma... E uma larga ocorunda. Tem a fisionomia intimidante. Apesar de se alimentar exclusivamente de plantas. Ou seja... Aqueles modos estavam errados. Porque ele comia... Ou ele era onívoro. Ou ele comia peixe. Certo? Agora... Sobre ele não tem o que falar. Ele é simplesmente um bicho que eu queria muito. E agora eu posso fazer sabe o que? Exatamente. Botar os dois pra brigar. Porque provavelmente nenhum deles vai... O Tere vai odiar ele. Porque o Tere odeia todo mundo. Mas... Talvez o Tere não cheguei no ataque mesmo. Seria bom. Eu quero muito. Eu quero muito botar esses dois pra brigar. E agora o Sinosauroptérix. 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 É um dinossauro carnívoro. Pequeno. Com uma calda listrada. E foi coberto de delicadas penas. Semilantes a filhos de cabelo. Sem plica simbando. Foi descoberto em 1993. Seu fósforo foi o primeiro a surgir. A existência de dinossauros plumados. Além da possibilidade de penas coloridas. Bem. Eu não conheço esse dinossauro. Nunca nem ouvi falar dele até agora. Certo. Tá o vídeo do seu E.O. Pra quem quiser. E pronto. Tá aqui. Tem literalmente o nome dos dinossauros. É por isso que eu tomei um spoiler. Mas cara. Eu acho que o que mais... O que eu mais tava esperando. Era o Dino Shadows. E o Will Tyrannus. Mas acho que o que eu vou gostar mais. Ou vai ser o Will Tyrannus ou vai ser o Dino Shadows. Por mais que eu goste muito dele. Gostei muito desses três aqui. Desses quatro. E eu acho que eu vou gostar mais desses aqui. Bem. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E tchau.